Hoje você vai conhecer a trajetória de um homem que se dedica ao trabalho em inclusão e educação e à formação de uma escola democrática. Então fique ligado, está no ar o Educação! Eu vou conversar com o especialista em Educação Especial, doutor e pós-doutor em Educação, Alain Rocha Damasceno. Um prazer receber você aqui, Alain. Ô, Dani, prazer é tudo meu. Dialogar é sempre uma opção tão interessante, né? E são sempre histórias inspiradoras, que eu sempre trago convidados aqui pra inspirar o público. Eu queria que você começasse dizendo como é que surgiu essa sua paixão pela educação especial, pela inclusão em educação. Então, a minha história é um tanto diferente da maioria das pessoas, porque a minha formação inicial foi numa área um pouco diferente do que eu trabalho hoje, né? Eu sou físico de formação, então eu me graduei em Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas em algum momento na minha trajetória lá no curso de Física, eu me interessei muito por entender como crianças e jovens se envolviam no ensino de Física, considerando que Física é uma disciplina que é considerada por muitos difícil. Então, eu me interessei muito em processos de aprendizagem, de desenvolvimento, é um ensino de Física, e aí é uma interface, né? Entre dificuldades de aprendizagem e o cenário da deficiência em si. Me recordo que numa ocasião recebemos lá no Instituto de Física, na UFRJ, que se localiza ali na Ilha do Fundão, recebemos alguns alunos de escola, né? Eles faziam visita, porque existe um laboratório didático no nosso Instituto, e alguns alunos tinham deficiência, e me incomodou a ausência de acessibilidade. Não só a acessibilidade, no que se refere à dimensão física e arquitetônica, mas a acessibilidade didática, didática pedagógica, né? Eles tinham dificuldade para interagir com alguns experimentos. Aquilo me deixou muito mobilizado. A ponto de ter feito o trabalho final da disciplina, do curso de Física, voltado para ensinar Física para crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem e também com deficiência. Então, ou seja, já é algo que me mobiliza há muitos anos. Era isso que eu queria te perguntar, com base nisso. Porque ser professor, a educação, é sempre um desafio. Inclusão em educação é um desafio maior ainda. Como que surge o Alain desafiador? Esse cara que gosta de missões difíceis e que está ali, porque a gente sabe o quanto que tem que ter garra para estar em educação, para lutar pela inclusão em educação, por uma mudança de paradigma, de questões estruturais da nossa cultura. A gente sabe que tem muito a ver com isso. E aí, como é que surge esse Alain capaz de falar, não, eu gosto de desafio, acredito no desafio, eu vou até o final. Porque se eu for até o pós-doutorado, você tem várias atividades nessa área, você realmente levanta essa bandeira, segura e coloca no peito. Então, eu acho que isso tem uma relação já com a história pessoal, já não é mais uma história acadêmica. Porque eu nasci numa família com pessoas com deficiência. Então, eu tenho um tio, que hoje tem 62 anos, que eu e meu pai somos tutores dele, nós cuidamos, criamos uma logística de cuidado em relação às demandas que ele apresenta, demandas de saúde, não só demandas de natureza sócio-interacionista, de sair, de interagir, não. Demandas de saúde, ele tem questões de saúde ainda por serem atendidas. E eu acho que ter nascido numa família com uma pessoa com deficiência, Dani, faz com que você olhe a vida de uma outra maneira. Então, assim, eu já convivo, desde que eu me entrevisto por gente, num ambiente onde eu observava, preconceito em relação às demandas desse meu tio. Ele é um homem muito inteligente, ele tem uma paralisia cerebral atáxica, então ele tem um comprometimento motor, mas cognitivamente é um homem inteligentíssimo, cognição preservada. Muitas vezes as pessoas perguntavam se ele era... Ele conversa, ou seja, às vezes estávamos eu e ele, e as pessoas não se dirigiam a ele, se dirigiam a mim, mas ele não tem nenhum impedimento para conversar, para dialogar. As pessoas perguntavam, ele responde? Eu falei, sim, é só você perguntar para ele. Então, ou seja, nascer numa família com uma pessoa com deficiência fez toda a diferença. Eu fiquei muito sensível a essa questão. E o meu tio teve uma experiência muito interessante. Nós morávamos num subúrbio, num subúrbio do Rio de Janeiro, o bairro do Pento Ribeiro, e ali não existia, naquela localidade, isso já é uma narrativa da minha avó, não existia escola especial. Então, a escola mais próxima, especial, ficava muito distante, e não existia transporte escolar, como se tem hoje, com muita facilidade. Na verdade, há algumas décadas atrás, há 50, 60 anos atrás, você não tinha nem transporte público com essa efetividade que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Com isso, existia uma dificuldade de transportá-lo até uma escola especial. E aí, a falta de uma estrutura de transporte público que garantisse o acesso a uma chamada escola especial, fez com que a minha avó optasse por matriculá-lo numa escola regular. então, ele não estudou em escola especial, ele estudou a vida inteira em escola regular, que a gente chamava de escola... Você já começou a sua vida entendendo um pouquinho como é que era esse processo de inclusão, a importância dele, os obstáculos, você já começou a pensar um pouquinho isso. Pois é, e a minha avó falava que ele tinha acesso a todas as terapias, então, ele tinha fono, ele tinha fisioterapia, a T.O., a terapia ocupacional, ele sempre teve acesso às terapias lá na saúde, mas na escolarização, ele estudou em escola regular. E eu acho que por ele ter estudado em escola regular, ele se desenvolveu de uma maneira tão distinta de outras pessoas que na mesma faixa etária dele não se desenvolveram, que para mim me fez dar uma credibilidade total para o processo de inclusão. meu tio tem outros amigos com deficiência, esses outros amigos não se escolarizaram, e ele concluiu o ensino médio, naquela época chamava-se ensino secundário, e além de terminar o ensino secundário, ele ainda fez um curso técnico, ele tem uma habilidade, hoje não, mais em função de problemas motores que se agravaram, mas alguns anos atrás, ele consertava parte elétrica de uma casa, ele consertava a chuveira elétrica, ele consertava tudo, mesmo com as questões motoras ali presentes, então perceba, a escola inclusiva, a escola regulada deu autonomia para ele, teve que agir com outras pessoas que não tinham os mesmos comprometimentos que ele, enquanto isso, amigos do meu tio que eu conhecia alguns, que foram para a escola especial, não conseguiram se apropriar da autonomia, não conseguiram avançar do ponto de vista da escolarização, então, ou seja, desde pequeno, eu convivo com uma pessoa que foi, minha avó foi, uma mulher à frente do seu tempo, ela fez questão que o filho fosse para a escola e fez questão que o filho estudasse numa escola comum, é claro que ela narrava que a diretora da escola foi muito generosa, ela atribuía parte desse êxito da escolarização do meu tio à escola, a escola foi muito acolhedor, os professores foram muito acolhedores, numa década, a gente está falando aí de cinco décadas atrás, onde pensar inclusão era uma coisa assim, não tão comum, porque é a época da segregação, da escola especial. Agora, a gente está num momento assim, complicado, a gente viu há pouco tempo notícias de pessoas com deficiência sendo atacadas na internet, do aumento do número de matrículas de crianças com deficiência em escolas especiais, tudo bem que houve esse aumento também na escola regular, a gente viu no último censo, e um aumento nas escolas especiais. O que você acha, Alain, que precisa ser feito? Porque muitos professores, e aí eu estou falando tanto da escola particular quanto da escola pública, dizem, eu não estou preparado, ou os pais não aceitam, o que a gente ainda, diante desse quadro que a gente está vendo se formar e reforçar, o que a gente pode dizer para essas pessoas e fazer para que efetivamente isso seja revertido e a gente volte para o fortalecimento da inclusão, ou seja, para o aumento de número de matrículas, sim, mas que ele permaneça na rede regular? Olha, o Brasil tem um problema grave, Dani, que tem a ver com acompanhamento das políticas que existem, acompanhamento da implementação, né? No que se refere, isso aí já é tema das minhas pesquisas, no que se refere à constituição, à elaboração de normativas, de legislações, de dispositivos legais, digamos de maneira mais ampliada. O Brasil é um dos países mais promissores do mundo no que se refere a ter um arcabouço legal capaz de promover a inclusão. Então, a gente está falando da intencionalidade política, a lei materializa, o texto da lei materializa uma intencionalidade política. O que eu penso que no Brasil falta é vontade política para implementar a lei e fiscalização da implementação da lei. Isso são dois problemas que eu considero gravíssimos. Em especial, agora, nesse cenário que a gente tem vivido, eu penso que nós temos um outro agravante, que é a incipiência de investimentos na promoção do processo de inclusão escolar desses alunos, do público de educação especial. Inclusão escolar e educacional não se faz por dádiva, Dani. A gente tem que formar professores, tem que estruturar a escola e aí estruturar a escola nas suas múltiplas possibilidades, desde o projeto político-pedagógico, a implementação dos diversos níveis de acessibilidade. Ou seja, a gente, para, de fato, tornar a escola mais democrática, como eu prefiro, mas como o BEMS tem sido chamado, a escola mais inclusiva, a gente precisa investir. E esse investimento, ele certamente será revertido para a sociedade em alguns anos, em algumas décadas. Porque essas pessoas, quando elas desenvolvem a autonomia, já tem vários estudos apontando nessa direção, elas, quando desenvolvem a autonomia, elas depois não vão ficar como um peso no Estado, para o Estado, a encargo de instituições como se fossem abrigos ou asilos, porque elas conseguem produzir para a sociedade e autonomamente conseguem se manter. Então, ou seja, é um investimento, de fato. Mas as pessoas, de maneira geral, os governantes, não veem a educação como um investimento, veem com um gasto. Então, nesse sentido, isso é um problema geral da educação, não tem a ver estritamente com o processo de inclusão. Mas eu percebo que nós temos muitas barreiras a serem enfrentadas. Uma delas, me parece que a gente tem conseguido com muito custo, superar, que é o debate. A gente, para de fato avançar nesse processo, a gente tem que conversar, dialogar sobre o que é a inclusão e quem são as pessoas com deficiência. Você há pouco citou que em algum momento você teve referências de que aumenta o preconceito, por exemplo, nas redes sociais, na internet, em relação à pessoa com deficiência. Esse tema foi debatido, inclusive, por um programa de TV. Isso é fato, mas isso está dando visibilidade para um debate, porque isso acontecia e não tinha visibilidade. O preconceito, ele existe e existem duas formas de combatê-lo, no meu entendimento. Primeiro, é aplicando a lei. Se comete alguma atitude discriminatória e isso está criminalizado, aplica-se a lei. E segundo, para que de fato a gente supere o preconceito, a gente tem que ter formação. As pessoas precisam ser informadas e formadas sobre o potencial das pessoas com deficiência. Se elas continuam nutrindo ideias absolutamente equivocadas sobre a deficiência, o que isso vai implicar? Elas continuam nutrindo, alimentando seus preconceitos. E aí, a melhor forma de superar preconceito, estigma, discriminação, é elevando o nível de consciência das pessoas. E como é que a gente eleva o nível de consciência das pessoas? Nós precisamos dar visibilidade, vez e voz, para aqueles e aquelas que historicamente foram silenciados, que são as pessoas com deficiência. Elas precisam estar na televisão, na arte, no esporte, na cultura, em vários espaços, mostrando que elas têm potenciais e que todos nós, independente das nossas características, temos potenciais distintos, inclusive as pessoas com deficiência. Precisamos de exemplos, eu chamo de representatividade. sem representatividade. Não, eu acho que é como você falou, tudo tem os seus dois lados, pelo menos dois lados. E aí você fala dessa questão da exposição, então a importância da exposição de algo que já acontecia e que a gente não via é exatamente a gente poder ver, pensar sobre isso e debater sobre isso, porque o fato de não aparecer não é que sumiu. a gente não está vendo, mas acontece, é igual o lixo, eu costumo dizer isso, o lixo ele some da nossa frente, mas ele não some do mundo, ele vai para algum lugar, ele existe em algum lugar. Então, o mau hábito, o pensamento discriminatório, o pensamento mais primitivo, a gente precisa saber que ele existe até para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente poder trocar, para a gente poder informar, para a gente poder discutir mais os assuntos. Sem dúvida. Agora, Alain, a lei, essa matéria também falava de algo que eu já falei muito aqui na Educação, que a gente já discutiu muito, que eu acho que a gente precisa continuar discutindo cada vez mais, ainda mais diante dessas notícias que a gente recebe, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, eu queria que você trouxesse, que você falasse dela no sentido do que ela traz, eu sei que ela traz a questão da punição, o que ela traz de novo, o que ela se configurou e tão importante, se a gente já tinha uma Constituição, um Código Civil, queria que você fizesse aí uma avaliação, um balanço. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é do ano de 2015, ela data 2015, e ela é um avanço considerável, contudo, nós temos um problema grave que é torná-la conhecida, esse é um problema, inclusive, atitudes discriminatórias em relação a pessoas com deficiência, está prevista a sanção na Lei Brasileira de Inclusão, e a gente sabe que muitas delegacias, policiais, desconhecem a existência da legislação, porque ela traz previsões para as várias áreas da vida da pessoa com deficiência, segurança, saúde, cultura, e educação. Então, a educação é o capítulo que mais me mobiliza na medida em que, como professor, como educador, eu me sinto muito, enfim, impelido a trazer as demandas que apresentam. Uma das coisas fundamentais que a Lei Brasileira de Inclusão, no meu entendimento, faz é reunir o que já estava previsto em vários outros dispositivos legais, notas técnicas, enfim, outros documentos. oficiais. Ela consegue reunir no seu capítulo referente ao capítulo da educação, que é do direito à educação, que é o capítulo 4, ela consegue reunir ali, desde o artigo 27, com seus parágrafos únicos, captes, subparágrafos, consegue reunir um conjunto de previsões importantíssimas para pensar a inclusão. E por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela prevê a organização de um sistema educacional inclusivo. Então, ou seja, o nome que a gente está dizendo é Lei Brasileira de Inclusão. Ela também recebe um outro nome, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, se a gente fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência e fala da Lei Brasileira de Inclusão, nós estamos falando do mesmo dispositivo legal. Mas ela é mais conhecida como LBI, como Lei Brasileira de Inclusão. Contudo, na educação, é aquilo que eu há pouco falava, ela reuniu um conjunto de previsões consentâneos ao momento histórico em que essa lei foi sancionada. Por quê? Porque a gente vivencia no Brasil há cerca de duas décadas, mais de duas décadas, mais de duas décadas. Já a final dos anos 90, a segunda metade dos anos 1990, já entrando nos anos 2000, nós estamos em 2022, então estou falando de algo em torno de duas décadas e meia, três décadas. A gente vivencia um movimento de inclusão escolar e educacional e aqui, no nosso debate, com ênfase à inclusão da pessoa com deficiência. Então, a gente vivencia um movimento muito interessante, muito potente de transformações da escola, da formação de professores, dispensar currículos flexíveis para se garantir e efetivar escolarização desses estudantes. Quando a LBI vem em 2015, ela faz algo fundamental, ela reúne previsões das mais diversas áreas da vida da pessoa com deficiência e destaco aqui o capítulo 4, que é o capítulo da educação e nesse capítulo da educação está clara a orientação, Dani. A orientação é sistema educacional inclusivo, ou seja, a criança e jovem com deficiência deve frequentar uma escola comum, é um direito da criança inalienável, intransferível, nem o pai nem a mãe podem arbitrar sobre esse direito da criança. Vejamos agora, por exemplo, algo só para a gente entender da ordem do que a gente está falando, algo que me mobilizou muito, uma disputa judicial entre pais, pai e uma mãe, que querem decidir se o filho pode ou não ser vacinado. E aí, a mãe é favorável e o pai não é favorável. Isso eu li no jornal por esses dias. A juíza, é claro, arbitrou em termos do direito da criança, é o direito da criança à vacina, nenhum pai, nenhuma mãe pode arbitrar sobre esse direito. É a mesma coisa, fazendo uma comparação, o direito à escola em uma escola que reúna diferentes pessoas, uma escola que tenha efetivamente aprendizagem, inclusão, é um direito da criança, o pai não vai arbitrar sobre isso, nem a mãe, o responsável e não tem o direito de decidir para a criança o que é um direito dela, o direito da criança, garantido, inclusive, pensando a questão da vacina no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui na Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está garantido o direito, o acesso e a permanência e o sucesso escolar numa escola comum. Então, ou seja, pensar numa escola que reúne diferentes subjetividades, uma escola que congrega pessoas com as suas diferenças, é a escola das diferenças, pelas diferenças e com as diferenças, nos permite enriquecer essa ambiência da aprendizagem, porque a gente aprende, Dani, com o que é diferente, a gente não aprende com o que é semelhante. O que é semelhante é reconhecido, o que eu não conheço é o que vai me ensinar. Exatamente. O que vai me ensinar é o que é diferente. Então, esse direito é um direito que está garantido e consagrado na Lei Brasileira de Inclusão, que está em total consonância com a Constituição, Daniel. Sabe por quê? Em nenhum momento, estou dizendo isso porque eu fiz essa pesquisa, eu participei de um debate com uma promotora de justiça e ela fez essa fala e depois eu confesso a você que, como pesquisador, eu fui lá conferir. Não aparece em nenhuma das páginas, em nenhum momento, em nenhum artigo, nem parágrafo, nem capte, em nada, em nenhum momento na Constituição Federal aparece a expressão escola especial. Se não aparece escola especial na Constituição, isso é muito importante. Quando a promotora é aquela instância de efetividade da modalidade de educação especial que é complementar ao trabalho da sala de aula regular, não é substitutivo. Não é substitutiva. Exatamente. Agora, uma coisa, Alain, você tocou num assunto muito interessante em relação à saúde e que eu já vi algumas discussões a respeito em relação à escola. Ah, porque o pai, os responsáveis, é que devem escolher se é melhor a criança estar na escola regular ou a criança estar numa escola especial. E também, por isso eu queria que você comentasse a respeito dessas questões, e também já ouvi de profissionais dizendo assim, caramba, a gente não dá conta de alfabetizar o Brasil, de alfabetizar as crianças comuns, ou lá os termos que eles usaram que eu não quero repetir, como que a gente ainda vai alfabetizar as crianças com deficiência. Eu queria muito que você comentasse isso porque eu acho que é uma frase muito impactante e muito, desculpa, muito rasa. eu acho que é muito raso você comparar isso, não dá nem para alfabetizar todo mundo, quer dizer, que não faz parte de todo mundo, faz parte de todo mundo. Então, essa coisa de a gente não consegue alfabetizar todo mundo, as pessoas com deficiência já estão nesse grupo aí. Queria que você comentasse, Alano. Lembrei até do título do livro da Cláudia Werneck, é quem cabe nesse todo. Nesse todo do mundo aí. A Cláudia, brilhante Cláudia Werneck, querida jornalista, uma defensora incansável dos direitos das pessoas com deficiência, eu tenho profunda admiração e carinho. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar, né, Dani? Porque assim, primeiro, tem a ver, vou falar a primeira parte da sua pergunta, tem a ver em relação ao que o pai acha o que é melhor para o filho, né? Bom, do ponto de vista jurídico, estou dizendo isso com base nas análises jurídicas, já participei de vários debates com promotores, juízes, etc. Eu estou falando, então, com base no que eu ouvi, né? Eu sou doutor em educação, eu sou doutor em direito, né? Trabalho numa interface com a área do direito, porque eu trabalho com as políticas públicas de inclusão em educação, mas eu estou falando com base no que eu dialoguei algumas vezes com, né, com juízes e promotores, né? E defensores, defensores públicos. Segundo esses companheiros e companheiras, atuantes no direito, esse é um direito que os pais não têm. Os pais não têm o direito de arbitrar sobre o direito do filho. Então, se é um direito da criança ir para a escola, então, não tem como arbitrar. A nossa legislação não contempla ainda, porque esse é um processo que ainda está em debate, o homeschooling, que é aquela coisa da criança ficar estudando em casa, isso acontece nos Estados Unidos, em outros países, e isso é permitido. No Brasil, não houve um avanço, e que bom, porque eu também sou o contrário a essa perspectiva, acho que a escola, ela é enriquecedora da experiência da criança e separá-la num ambiente familiar, empobrece suas experiências de convívio, empobrece, nesse sentido, aprendizagens, no meu entendimento. Certo. Como estudioso da área da educação, como pesquisador. Então, o homeschooling não está legitimado no Brasil, essa é uma discussão que ainda vai, que eu espero, que a gente supere, mas que ainda vai se prolongar. Então, por exemplo, se a criança não vai à escola e a escola cita isso, vai mencionar isso para o conselho tutelar, o conselho tutelar tem experiências assim, vai até a casa da família saber por que a criança não está indo para a escola, porque é um direito da criança e a escola, o acesso à educação é um direito constitucional. O pai e a mãe não podem arbitrar sobre esse direito. Da mesma maneira, o pai e a mãe não podem arbitrar sobre o direito à escolarização. Então, essa história, a questão aí que está em cheque é se escola especial é escola ou não. Eu não chamo escola especial de escola, eu chamo de instituição especializada. Aí já tem uma diferença, mas ela se autodidão e não escola. Para mim, escola, Dani, é quem escolariza, é quem prepara a criança para alçar outros níveis e modalidades de ensino e prepara a criança para a vida. Na minha experiência, como pesquisador da área, há mais de duas décadas, a instituição especializada, ela não garantiu e não efetivou que os seus egressos avançassem nos seus processos de escolarização, de maneira geral. Aí tem aí algumas exceções honrosas, mas de maneira geral isso não garantiu. E isso é tão verdade que se você pegar os dados do censo da educação, você vai ver que agora, nas últimas décadas, precisamente nessa última década, é que nós temos um número considerável de pessoas com deficiências no ensino médio e no ensino superior. E concluindo o ensino fundamental, mas a escola especial, que eu chamo de instituição especializada, é tão boa. Por que há três décadas atrás as crianças e jovens não chegavam no ensino médio e no ensino superior e concluíam o ensino fundamental? O que que só aconteceu antes? São os números. São os números. Eu não estou falando nada que não esteja materialmente expresso aí nos dados do MEC e do INEP. São números. Estou discutindo estatística aqui. Os números falam por si. Então, nesse sentido, eu não chamo escola especial de escola. Para mim, é instituição especializada. E aí, se é instituição especializada, entra uma disputa dos direitos, não seria, então, uma alternativa à escola regular, há chamada escola especial. eu tenho um entendimento e muitos sabem que o direito é isso, é entendimento de quem está ali, mobilizando os saberes dos direitos, os saberes jurídicos. O meu entendimento é que escola especial não é escola. Então, a criança tem que ir para a escola comum e aí, sim, ela vai vivenciar experiências no atendimento educacional especializado de uma maneira não substitutiva. Não substitutiva. Alana, você sabia, você desculpa eu te cortar abruptamente dessa forma, mas você sabia que o nosso tempo já acabou? Então, eu pedi só porque tem um outro pedacinho da resposta que é super importante que eu quero que você dê, mas para você resumir para a gente, porque conversar contigo é assim, a gente fica ouvindo, ouvindo, aprendendo, aprendendo e ficou que boa. Tá, isso em relação, então, dito, vai depender do operador do direito, quem vai operar o direito. O que eu tenho visto a parte dos debates que eu tenho travado é que os juízes decidem que a criança tem que ir para a escola comum, porque lá é o ambiente dela, inclusive usando como elemento para análise a lei brasileira de inclusão, essa que estamos conversando aqui. Em relação à questão dos professores, os professores, Dan, eles são muito mais vítimas do que eu gosto no meu entendimento, vítimas de uma formação que não trouxe conhecimentos mínimos para que eles enfrentassem o desafio de educar nada para as diferenças. Então, muitos professores resistem, resistem, e eu entendo essa resistência, percebe, eu não estou naturalizando, eu estou falando que eu entendo, é uma dimensão compreensiva, eu compreendo a resistência dos professores, mas como é que a gente pode, no meu entendimento, e as pesquisas apontam isso, de fato, garantir escolarização, os professores precisam de formação, e a formação inicial tem que mudar a formação de professores no Brasil, apenas alguns cursos têm conteúdos da área de educação especial, para mim, no meu entendimento, se é uma realidade da escola, todos os cursos de licenciatura têm que estudar processos de aprendizagem de alunos com deficiência, uma vez, quando os professores chegarem em sala, está ali, presente. E uma outra questão, a formação continuada, tem que ter muito curso para os professores, para que eles saibam enfrentar esses desafios. Alain, muito obrigada pela nossa entrevista, foi esclarecedor, e é interessante, é importante as pessoas ouvirem isso, e a gente vai falar muito disso aqui, ainda no Educação, Volte mais vezes para a gente conversar mais, se aprofundar mais nesse tema que é tão importante para todos nós. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Gente, o nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, e até lá! Música 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 Música